Nossa, quem será uma hora dessas? Oi, eu queria falar com a Márcia. Nossa, mas não pode ser eu, minha mãe. Quem é você? É, eu acho que... Eu acho que eu... Eu errei de endereço, eu não sou ninguém. Tá, tchau, tchau. Nossa, errei mais vezes. Ah, mãe, quem é essa mulher? Eu não sei não, a quem abriu a porta foi você, eu não vi não. Vou cuidar de minhas coisas, tchau. Que estranho. Amor, você é doida? Como é que você vem aqui em casa? Tá muito recente, meu filho não sabe de nada não, você é doida? Ai, amor, desculpa, eu não sabia. Você não me falou que seu filho ia estar aí. Eu tava morrendo de saudade de você. Eu não gosto dessa situação assim, viu? Mas fazer o quê, né? Fica tranquila. Hoje mesmo eu vou conversar com ele, vou falar que eu tenho alguém e vai ficar tudo resolvido. Aí a gente vai parar com esse negócio, ficar escondendo as coisas, tá? Ai, amor, sério? Então tá bom. E é tudo no seu tempo, você que sabe. Eu fico aguardando a sua ligação e me dizendo o que que deu, tá? Não, pode deixar. Eu tô indo lá agora e vou falar com ele, que eu também não tô achando certa essa situação, não. Oi, Anderson, eu queria falar com você. Diga, mãe. Você sabe que tem muito tempo e eu tô viúva, eu tô sempre sozinha, mas... Agora eu encontrei alguém. Por quê, mãe? Você tem chance de encontrar uma pessoa? Encontrei e... Eu tô gostando muito dela e ela também, tá gostando muito de mim. Aí eu queria trazer ela pra jantar aqui pra você conhecer ela. Mãe, demorou. Você não sabe o quanto faz que eu tô sonhando com esse momento. Eu sinto a senhora muito sozinha, muito, tipo, abandonada. Meu trabalho é corrido, não tem aquele tempo da atenção. Então, com toda certeza, muito trástico, hoje. Pode ser hoje? Tá, eu vou ligar pra ela então, tá? Liga. Agorinha eu te dou uma resposta, tchau. Feliz pra senhora, tá? Parabéns. Obrigada. Ai, senhora mãe, finalmente vai... Ai, seguir a vida pra frente. Tô feliz, mas eu fico inculcado. Ela, 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 tanto ela. Não, isso deve ser coisa de sua cabeça. Ai, que namoro sua mãe, né? Nossa, olha que cabeça. Pra tentar estar feliz. Amor? Amor, deu certo, viu? Eu falei com ele, ele adorou, ele quer te conhecer. Ai, eu te espero hoje pro lanche da tarde, tá? Tá, então tá bom. Tá, tchau. Sério, amor, ai, que bom, tá? Então, eu vou até levar uma lembrancinha pra ele, tá? Daqui uns 40 minutos, ela chega daí. Eu acabei de ligar pra ela, ela já deve estar chegando. Nossa, eu tava aqui pensando, não. Tô muito feliz mesmo pela senhora, muito. Até pensei, a senhora não sabe mesmo quem é aquela mulher que veio aquele dia aqui em casa? Não, eu não sei, porque eu não vi, né? Nossa, a mãe, fiquei tão interessada nela, sabe? Ela tem uma beleza, um olhar. Já pensou eu, você e ela, e o seu namorado já estando junto? Nossa, seria uma nova família, né? Mas enfim, vamos parar de sonhar, né? A senhora tá quase chegando, então? Tá, tá sim. Deve ser, eu vou lá ver. Vai lá. Oi, amor, que bom que você veio, já chegou? Já. Entra, senta. Obrigada. Seja bem-vindo. Aqui, Anderson. Essa aqui é a pessoa que eu queria te apresentar. Eu te trouxe um presente. Mas mãe, eu não tô acreditando que destino, você então, é filha da pessoa que a minha mãe tá gostando. É, uai, Márcia. Não, você não entendeu? Essa aqui é a pessoa com quem eu vou me casar com ela. Mamãe, você só pode estar de brincadeira comigo, né? Que isso é uma pegadinha? Não. Tá te dando a minha cara? Como que você, uma mulher, vai casar com outra mulher, mamãe? Você tá ficando... Me explica isso. Não, você não precisa explicar nada. A gente se ama e acabou. E é isso, pronto. Como é que é? Eu ouvi bem, a gente se ama? Não, não, não. É isso mesmo. Ó, a brincadeira acabou, já entendi, mas quis fazer uma surpresa pra mim, porque eu falei que tava interessado nela. E isso é uma brincadeira, né, moça? Márcia, fala alguma coisa. Não, não é brincadeira, não. É a mais pura verdade. Eu tô apaixonada por ela. Ela por mim e nós vamos nos casar. Olha só, mãe. Você acha que eu, como seu filho, vou permitir uma baboseira dessa? Você não tem que permitir nada. Mãe, como que eu não tenho que permitir? Olha o que você tá me falando, mãe. Você tá querendo casar com outra mulher. Isso não existe, mãe. Coloca a cabeça no lugar. Eu não tô querendo. Eu vou me casar com ela. Márcia, vamos, deixa ele esfriar a cabeça aí. Vamos. Esfria a cabeça e para com esse seu preconceito. Mãe, olha o que você tá falando, mãe. Dá licença. Como é que é o nome dele? Anderson. Dá licença, Anderson, tá bom? Você aí também. Não deixa o preconceito subir a sua cabeça, não. Tá bom? Eu não tô entendendo mais nada. Não deixa o preconceito subir a sua cabeça, 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 não